Hoje a gente está mais uma vez falando sobre a adolescência, hoje aqui mais buscando trabalhar a questão de perdas e decepções nesse período. Será que a gente deve mesmo evitar que nossos adolescentes se decepcionem? Como lidar com as perdas nessa fase? Como é que isso vai ajudá-los para frente? E olha, não adianta dizer que esse assunto não interessa porque você já passou da adolescência ou porque você não tem filhos adolescentes. Você pode ajudar um amigo, você pode ajudar na igreja, você pode ajudar um adolescente que chegue até você e de repente, quem sabe, queira conversar. Então, de alguma forma, a gente não está nesse mundo a passeio e a gente sempre pode ajudar o nosso contexto. Então, é bom a gente saber, a gente conhecer, a gente aprender para poder efetivamente ajudar. Perdas e decepções podem ajudar positivamente na construção do caráter, na evolução da maturidade do adolescente? Eu acho que podem muito, né? Na verdade, na fase, ao longo de toda a vida, ao longo de todo desenvolvimento e principalmente na adolescência, a gente vai começar a construir uma coisa que a gente chama de resiliência, né? Então, é muito importante, assim, perdas e decepções vão existir sempre, né? É uma frustração, ela sempre esteve, a frustração sempre esteve presente na vida da criança, vai estar presente na vida do adolescente e do adulto. A diferença é que na criança e no adolescente, a gente pode ajudar, né, esse indivíduo a construir a resiliência dele, né? E conseguir, então, com essas perdas e decepções que ele vai estar vivendo, aprender a lidar com esse tipo de angústia, de frustração, de sentimento e levar isso para a vida adulta, né? Para que ele possa, então, ter uma capacidade construída e de lidar bem com esse tipo de frustração e de problema na vida adulta. E isso faz toda a diferença para a construção da personalidade desse indivíduo, né? Mariana, antes de eu passar a palavra, o Anny já quer falar ali, mas explica para a gente, para o nosso telespectador, o que é a resiliência? É uma palavra relativamente nova, né? E daí, às vezes, a gente não entende muito bem. O que é essa construção de resiliência? A resiliência, em termos que todos possam entender, né, seria a capacidade de você lidar com adversidades, lidar com a frustração, né? Receber adversidades e frustrações e conseguir, então, lidar com isso de uma forma funcional, né? De uma forma saudável, enfim, de uma forma a construir da melhor maneira em cima daquilo e não tornar aquilo ali desfuncional para você. Cria musculatura emocional, né? Algo assim, algo assim, que é essencial para todo indivíduo, né? Tranquilíssimo. Não, eu ia colocar, assim, a respeito da importância do diálogo, né? Das conversas abertas que nós precisamos ter todos os dias. Desde que o nosso filho é nosso filho, nós já precisamos conversar com eles, né? Mas, especialmente, na adolescência, sem privações de assuntos. Nós precisamos falar abertamente com eles, porque os assuntos estão aí abertos, né? Não seremos nós que iremos bloquear determinadas questões. Então, eu vejo, assim, que isso é um passo muito saudável. É um dos passos mais saudáveis. Então, é aquela coisa do aconchego, do acolhimento, que é amor, né? Que é cuidado, né? Exato. E isso que você falou, eu acho muito importante, porque eu acho que, muitas vezes, tanto na criança como no adolescente, a orientação é sempre de você perguntar para o seu filho como que ele está e como está a vida dele fora do núcleo familiar. E sempre a orientação é de perguntar. E eu acho que a orientação deveria ser... Ao contrário, né? Conversar, né? Você sempre fica num papel, o adulto acaba ficando nesse papel... De questionador, né? De inquisitivo, né? De, olha, me fale tudo o que está acontecendo na sua vida. Por que não falar também sobre o que acontece na sua vida como pai, como mãe, como adulto, né? E colocar também para o adolescente ou para a criança, como que você também tem perdas, que você também tem decepções, e mostrar para esse adolescente como você está lidando com essas perdas faz com que ele aprenda muito mais a lidar com as perdas dele e torne esse canal aberto... Mais leve, não é? Muito mais facilmente do que se você simplesmente pergunta. Com certeza. E nesse aspecto tem uma coisa assim que é fundamental, porque se a gente até usa esse compartilhamento como uma postura do dia a dia, uma atitude comum, normal na nossa vida, na hora da crise, da perda, da diversidade, esse adolescente, ele já vai ter o espaço de chegar e falar. Com certeza. Dificilmente ele vai nessa hora, se ele não tem o hábito de, nesta hora ele chegar e falar, né? Então isso é algo que a gente cria, cria no dia a dia, essa proximidade. Eu quero chegar já já em você. Eu estou te travando de propósito, porque eu vou já já chegar em você. É com uma questão bacana também nessa ordem, porque eu acho que muitas vezes a gente fica nessa questão. A gente não conversa, não fala... Aliás, não, mas isso não é assunto para adolescente. Isso não pode ser tratado. Isso não pode chegar lá. Como já era, isso já era. Não existe mais assunto. Tudo pode ser tratado dentro da capacidade de compreensão. Dentro da limitação, não é? Da criança ou do adolescente. Apesar que eles têm tantas redes abertas, que eles tomam essas verdades de uma forma, às vezes, um pouco diferente e que eles se machucam porque ainda não estão, não é, doutora? No tempo de aceitar aquilo daquela forma que é passado. Ainda não amadureceram. Então, o que eu acho que é super importante é a construção, a construção, a construção. E se muitas vezes eles têm essa abertura em casa, eles vão ter... Quando eles pegam, né? Recebem uma resposta, uma questão dessa... De uma forma acressiva. Eles vão ter o espaço para chegar e poder conversar e até dizer... E até checar, né? E fazer um julgamento, né? E até checar essa informação e querer ouvir a opinião dos pais. Eu estou segurando de propósito a Vanessa, porque uma coisa muito natural é que os adolescentes na igreja, quando tem uma liderança que abre os espaços, né? Que conversa e tal, é que esses líderes de adolescentes sejam também aqueles confidentes, né? O adolescente chega para contar a sua história, para compartilhar, para abrir o coração. E, meu Deus, uma importância fundamental de encontrar respaldo e uma orientação consistente. Exatamente. O que a gente vê muito, Celeste, é que a igreja, ela é um suporte que, muitas vezes, em casa, o adolescente, ele não está tendo. E vocês estavam falando de tempo, passar tempo. O pai, a mãe, às vezes, não tem um tempo de qualidade com o filho, de escutar o filho. O problema não é nem ouvir ou conversar. É o tempo que não tem nesse mundo corrido, nesse dia a dia que o pai trabalha. Ontem mesmo, eu atendi uma irmã, mãe de uma adolescente de 14 anos, que veio reclamando a filha, que a filha está rebelde, que a filha está cheia de problema. E eu falei, qual é o tempo que a irmã está passando com essa moça, com essa mocinha? Ela está querendo chamar atenção, ela está querendo conversar com você, ela quer a sua atenção. Ela quer o espaço para ela. Ela quer o espaço dela. E, muitas vezes, ela vai gritar de alguma maneira para que a senhora veja como ela está. E a igreja, ela tem esse papel fundamental de ajudar o adolescente a voltar na casa dele. Porque o líder, ele está ali para abençoar, para fazer uma oração, para tratar do espiritual. Muitas vezes, do emocional, quando tem líder que tem preparo para isso. Mas, muitas vezes, a gente precisa encaminhar esse adolescente a não ficar ali dependente do líder, mas a voltar para dentro da sua casa e reativar o seu relacionamento e a construção do diálogo com os pais. Porque, senão, ele fica dependente de você. Tudo que tem problema, vai nisso, olha, estou assim, 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 terminei com meu namorado, voltei com o namorado, fiz assim. Não, ele tem que aprender que o pai e a mãe, eles são os melhores amigos. A gente tenta passar isso. Que o primeiro amigo do pai, do adolescente, é o pai e a mãe e a gente tenta passar essa visão de família. A família, a unidade familiar que tem que ser construída com amor, carinho, afeto e paz. Então, a gente indica o adolescente a voltar para a sua casa. Ah, mas o meu pai não fala comigo, a minha mãe não fala comigo. Então, eu falei assim, então você tome uma atitude madura, que é difícil você pedir para um adolescente uma atitude madura, mas você volte no seu lar, diga para o seu pai que você o ama, diga para a sua mãe que você a ama, dê um abraço na sua mãe, escreva uma carta para os seus pais, faça algo que você nunca fez para os seus pais. E eu tenho certeza que a partir de uma atitude, um elo quebrado num sistema problemático, você já tira um elo e aquele elo fica desequilibrado e aí a gente começa a ter uma construção de paz dentro do lar, de harmonia. Então, às vezes o próprio adolescente que está com as perdas, com os problemas dele, que vem trazer os problemas para a gente, a gente tenta abençoar, tenta ajudar, mas muitas vezes é reflexo do que está acontecendo dentro do lar, dentro da família. Então, a gente indica ele voltar para o seu lar e também abençoar os seus pais de alguma maneira. Era sobre isso que eu queria entrar, então, no mérito com vocês, porque eu também acredito isso, né? Basta um elo da corrente se movimentar num sentido contrário, para a gente mexer com o sistema e fazer também a própria família repensar. Hoje, a família que precisa ter a noção clara de que ela é uma rede de proteção, que ela tem que ser o local de acolhimento, que ela precisa... A gente entende a necessidade da mamãe que já está trabalhando fora, que tem as três jornadas, trabalha, estuda, cuida da casa, cuida dos filhos, Mas a missão de cuidar dos filhos, ela não pode ser deixada de lado, não pode ser delegada para ninguém. E quando, por exemplo, a liderança da igreja remete esse adolescente de volta para o ambiente do lar, esse lar tem que ser receptivo. Ele precisa ser receptivo, né? Ele precisa... Esses pais precisam vir também, né? Com certeza vocês os chamam, né? Sim, sim. Porque, para que haja esse intercâmbio de uma forma saudável, né? Por exemplo, no atendimento psicopedagógico, nós trabalhamos com a criança, a escola e a família, porque é o contexto escolar. Então, jamais eu vou à escola, a família tem que estar presente. E a gente sabe atualmente que eu tenho um caso de uma criança que quem vai fazer esse elo, normalmente, vai ser a babá. Mas é uma figura de substituição que está sendo construída pela mãe. A mãe, quando foi ao primeiro atendimento, já me falou. Então, é saudável, porque faz parte da nossa realidade. Então, a gente trabalha com esses contextos. Na realidade que nós estamos lá no nosso atendimento, nós temos esse contexto. A igreja faz um outro reforço. Então, entendeu? Então, é uma coisa assim que o ambiente social está procurando cada vez mais, ter pessoas saudáveis fazendo esses trabalhos, não é? E a gente não pode jamais se deixar de lado, infelizmente, né? Nós estamos sempre procurando buscar a família, a família seja ela a figura da babá que vai fazer esse tipo de... Não é? O que é que tu acha, doutora? Desculpa. Numa sociedade em que a família está sendo tão deturpada, tão detonada, tão estragada, tão separada, em que os valores estão invertendo, e que a gente fica meio... Como a gente vai voltar para a família? Uma família que muitas vezes os pais estão se divorciando, uma família que muitas vezes a família não é mais a família tradicional. Você já vem com um histórico de que não é mais papai e mamãe, é papai com papai, mamãe com mamãe. Então, você já traz um histórico de casa, porque eu tenho um casal de adolescentes em que o pai tirou a mãe de casa e colocou um outro papai para morar dentro da casa. E aí a cabeça desse adolescente fica... Como fica a cabeça desse adolescente e como ele volta para dentro de casa para poder lidar com esse tipo de situação. Esse novo ambiente, né? Lidar com essa situação dentro de casa e lidar fora de casa, né? E lidar com a situação fora de casa, enfrentando aí o contexto, o contexto do dia a dia nos diferentes ambientes. Celeste, eu tenho assim dois ambientes, né? Vânia, eu preciso ir para o intervalo. A gente já estourou um pouquinho, eu preciso ir para o intervalo e aí eu volto contigo para você colocar o seu exemplo. E vamos buscar o que a gente... Como que a gente pode orientar o papai, a mamãe, a vovó, o cuidador, essa pessoa que está mais próxima, né? Uma madrinha, a pessoa que está mais próxima, como que a gente pode orientar a receber esse adolescente a agir nessa hora da perda, nessa hora da decepção, na hora que o adolescente quer morrer, né? E com toda a dimensão que ele coloca, né? E que a gente muitas vezes sabe que ela é aumentada. Mas e aí? O que a gente tem que dizer? Para com isso? Ou como é que a gente vai enfrentar esse tipo de situação para dar eco à demanda dele e fazer com que ele tenha musculatura fortalecida? Musculatura emocional, né? Intervalo e voltamos já já. Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Mais, mais, paz de Deus pra mim